Olá, boa noite. A gente começa o RN2 deste sábado falando sobre trânsito. As obras da Avenida Felizardo Moura avançarão para uma nova fase a partir de segunda-feira e vai ter mudança no trânsito. Quem vai explicar melhor pra gente é Vinícius Marinho. Boa noite, Vinícius. Oi, Emily. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o RN2. Essa nova etapa consiste em retirar essa rotatória que agora a Keinaldo Holanda mostra pra gente nas imagens de quem quer acessar a Zona Norte ou sair dela através aqui da Avenida Mário Negócio. Nós estamos aqui na zona oeste da nossa cidade, no bairro Nordeste. Trânsito um pouco complicado, viu, nessa hora, Emily. A gente já tá aqui mostrando, inclusive, nós recebemos a informação dos agentes de mobilidade urbana que estão por aqui que um acidente aconteceu aqui nessas proximidades, viu. Então, é exatamente por isso que deve estar acontecendo esse trânsito aqui nessa região. A gente tá percebendo que os carros estão parando, aqueles que estão acessando a Zona Norte e a modificação, Emily, vai ficar por conta dessa rotatória. Quem sai aqui da Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira ou da Mário Negócio, sentido Zona Norte ou sai da Zona Norte, precisa vir por aqui para poder acessar as outras zonas da cidade. A modificação, a partir de segunda-feira, vai ficar porque agora os motoristas precisarão vir até esse outro lado aqui, na Rua Jandira. Na saída da Rua Jandira, bem aqui no bairro Nordeste, também na Zona Oeste aqui da nossa cidade. Aqui será implantada uma rotatória. Eu conversei agora há pouco com o Françuel Nascimento, ele que é o engenheiro responsável por essa obra. Alguns ajustes devem ser feitos nesse capeamento asfáltico, pelo menos até as 9 horas da noite deste sábado. E amanhã, as equipes da STTU, da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui de Natal, devem instalar de fato a rotatória que vai ficar exatamente nesse ponto. O pessoal está trabalhando aqui, alguns operários, temos aqui inclusive agente de mobilidade urbana, que confirma para a gente. Foi um acidente que aconteceu ali agora? Isso, isso, foi um acidente. Já tem mais ou menos a noção do que aconteceu? Não, não. O colega foi até lá para verificar, mas ainda não tem noção não. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, agente de mobilidade urbana da STTU, que vai saindo agora para poder dar atendimento a essa ocorrência, a esse acidente que nós temos aqui, as primeiras informações. A informação que nós temos é de que foi no sentido Zona Norte-Centro. Então, o trânsito fica bastante complicado, tanto que a gente nota que os veículos que estão saindo da Zona Norte não estão mais passando aqui por esse local em que estamos. Os veículos vão ficando aqui mais represados, o congestionamento começa a se formar aqui exatamente na saída do viaduto da Urbana, aqui na Zona Oeste de Natal, e a gente aproveita aqui para mostrar também a movimentação dos caminhões, dos operários que devem instalar essa rotatória amanhã e a partir de segunda-feira, essa nova modificação aqui nas obras da Felizardo Moura. Emily? Muito obrigada, Vinícius Marinho, pelas informações. E a gente tem imagem de como é que está o trânsito agora na ponte de Igapó, muito provavelmente por causa desse acidente que o agente da STTU acabou de confirmar, sem muitas informações inicialmente, mas olha, trânsito completamente parado, para quem está indo em direção a outras regiões de Natal vindo da Zona Norte, em direção às outras regiões de Natal, trânsito bem lento, e para quem está indo em direção à Zona Norte também enfrenta uma retenção de veículos, como a gente viu agora há pouco. Então, o melhor é evitar os dois sentidos da ponte de Igapó, porque o trânsito está bem complicado na região, como vocês podem observar aí nas imagens da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal. Uma pesquisa da Fé Comércio mostrou que 88% dos natalenses estão endividados. O número é maior que a média nacional, que é de 77%. Cleides é ambulante, e mesmo vendendo lanches em uma movimentada parada de ônibus da Avenida Nevaldo Rocha, percebeu nos últimos tempos uma queda nas vendas. Antigamente, o pessoal comprava mais, o cara mais trabalha. Hoje, o negócio está mais escasso, o dinheiro mais curto. O pessoal quer comprar, mas não tem a verba. A queda nas vendas do comércio é um dos reflexos do número de natalenses endividados. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte, Fê Comércio, 88,2% dos natalenses estão endividados, ou seja, atrasam o pagamento das contas em casa. A cada mês, é preciso escolher que boletos vão ser contemplados com o pagamento. Rapaz, vai se virando, né? Com aquele jeitinho brasileiro, vai empurrando com a barriga, paga uma conta de luz, deixa de pagar a água, compra o bujão, deixa de comprar um garrafão d'água e assim vai. Rapaz, para mim, para poder manter minhas contas de casa em diesel, eu tenho que fazer algo mais além desse meu trabalho, entendeu? Aí dá para manter. Às vezes fica uma conta ou outra para trás, e aí você no mês que vem tem que dar conta dela. Sempre fica, né? Ainda segundo a pesquisa, o natalense está mais endividado do que a média geral de todo o país, que hoje está em 77%. De acordo com o estudo da Fé Comércio, essa situação pode representar uma considerável redução no poder de consumo das famílias. Ainda de acordo com a pesquisa, o número de inadimplentes, aquelas pessoas que não conseguem mais pagar as suas dívidas, aumentou do ano passado para cá, chegando a 48,6%. O número 11 pontos percentuais maior do que em junho de 2022. Segundo os especialistas, vale sempre a melhor dica de todas. Nunca comprometer toda a renda da casa. O cidadão deve procurar reduzir o seu consumo, reorganizar o seu consumo, trocar de marcas, procurar comprar menos, pechinchar, regatear no mercado, visando reduzir o máximo possível o seu consumo. Para isso, sobrar algum recurso para o pagamento das dívidas. Ele também deve, junto aos credores, renegociar as taxas de juros dessa dívida. Sair do endividamento não é fácil, mas é possível. Isso é possível, evidentemente, se houver uma reestruturação dos padrões de consumo de cada cidadão. Lúcia é aposentada e está com as contas em dia. Se você puder dar uma dica para quem nos acompanha e puder falar sobre como melhorar a administração financeira em casa, o que seria? Que dica seria essa? Primeiro é você não ter muito cartão de crédito, porque você se empolga demais. e, então, extrapola. Eu procuro sempre comprar e ir anotando que realmente dá para comprar. Isso é planejamento, né? É essencial para todos nós. Amanhã é dia de Fantástico, com uma reportagem especial feita aqui pela InterTV. Maju Coutinho faz o convite. Olá para todos que nos acompanham na InterTV Cabo Gi. O Fantástico tem uma reportagem especial para vocês. O que pode ter causado a explosão desse carro durante o abastecimento? Você vai ver as imagens do momento da explosão e o desespero das vítimas para escaparem do fogo. É depois do Domingão com o Hulk. A gente se vê. Então, amanhã, depois do Domingão com o Hulk, como a Maju falou, por volta das oito e meia da noite, o Fantástico traz essa reportagem especial. Vamos para o primeiro intervalo de hoje, que passa bem rápido. Na volta você vai ver que aconteceu um protesto hoje no Chapadão da Praia de Pipa, em Tibau do Sul, no litoral sul aqui do estado. Os participantes são contra a construção de um condomínio residencial no local. Imagens ao vivo do trânsito bastante complicado ainda na ponte de Igapó, em direção ao bairro Nordeste, por causa de um acidente que o agente de trânsito da STTU confirmou para a gente agora há pouco, mas sem mais informações, porque o próprio agente ainda estava indo em direção ao acidente para saber o que aconteceu exatamente. Então o trânsito está bem complicado na região da ponte de Igapó. O RN2 volta já. Hoje pela manhã aconteceu um protesto no Chapadão da Praia de Pipa, em Tibau do Sul. Os participantes são contra a construção de um condomínio residencial no local. Os manifestantes fizeram um ato com abraço simbólico ao Chapadão e em seguida foram para a frente da sede da empresa, responsável pela construção no centro de Pipa, distrito de Tibau do Sul. A mobilização começou após a empresa ter começado a instalar tapumes na área para início das obras. A prefeitura de Tibau do Sul e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte anunciaram que a construção é legalizada e conta com as licenças ambientais para a instalação do canteiro de obras. Ambos os órgãos anunciaram que vão realizar fiscalizações para acompanharem de perto o cumprimento das normas. O licenciamento ambiental emitido pelo IDEMA em julho do ano passado prevê a construção de um condomínio residencial composto por quase 250 unidades habitacionais em uma área que passa dos 21 mil metros quadrados. Em um parecer técnico de 2021, o IDEMA ainda informou que o empreendimento não ocupa a área de preservação permanente, a chamada APP, que compreende 100 metros até a borda da falésia. Em nota, a prefeitura de Tibau do Sul afirmou que, embora o Chapadão de Pipa seja um patrimônio turístico do município, existem áreas específicas e demarcadas que, de fato e por lei, são privadas. A gestão municipal ainda disse que notificou os responsáveis pela empresa para comparecerem à Secretaria de Meio Ambiente a fim de verificar o cumprimento do que foi autorizado e previsto no Alvará e no licenciamento ambiental. O nosso portal G1 procurou a empresa para pedir um posicionamento sobre a manifestação, mas não teve retorno. Sabe aqueles personagens que nós vemos em filmes e em quadrinhos? Eles também estão podendo ser vistos, aliás, eles também podem ser vistos em Mossoró durante um encontro geek. Traduzindo o mundo, o geek reúne pessoas apaixonadas por tecnologias e games. E quem está lá é Yara Nóbrega e mostra um pouquinho para a gente. Boa noite, Yara. Muito boa noite, Emily, todo mundo que está acompanhando a URN2 desse sábado. Eu falo ao vivo aqui da Avenida Alberto Maranhão, que está acontecendo um encontro de geek, que são pessoas apaixonadas por tecnologia, desenhos em quadrinhos, também internet, tecnologia e cinema. Aqui ao meu lado eu estou com eles, os cosplays, que são pessoas que se transformam em personagens de desenho, de ficção. Ao meu lado, Keine, que vai falar um pouquinho sobre esse encontro aqui em Mossoró. A importância de trazer esse encontro para aqui, nessa localização, é para mostrar de forma gratuita essa mostra cultural geek. Porque quando tem, é de forma cara ou baga. E nós estamos mostrando para a sociedade que podem participar de forma gratuita. Está aí uma mostra de cada segmento, de cosplay, de videogame, tecnologia, colecionadores. Então, estão todos aqui de forma gratuita para a sociedade conhecer nossa cultura. Lembrando que esse evento começou desde as 5 horas da tarde, vai até as 9 horas da noite, e dá tempo de vocês participarem. Aqui tem personagens bastante conhecidos. Ó, o Batman, também a Velminha do Scooby-Doo. Velminha, cosplay desde quando? Desde o ano retrasado, eu acho. Faz uns 3 anos já. Aqui também tem o Homem-Aranha, tem também o Jason, que eu estou com medo dele. Muita gente participando desse evento, dessa cultura. E a gente vai encerrar, mostrar um pouquinho dessa dança, que é o hip-hop. Eles são os breaks. Eles estão aqui, olha, fazendo uma animação. E você dança hip-hop desde quando? Cara, já perdi a conta de quantos anos faz. E é isso, Emily. É isso, a gente volta aqui, mostrando um pouquinho dessa dança, dessa cultura geek, diretamente do país de Mossaró. Muito obrigada, viu, Yara, pela participação ao vivo aqui no RN2. Vamos falar de futebol. O ABC entrou em campo no fim da manhã de hoje, contra o Juventude, em Caxias do Sul, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. Mesmo jogando fora de casa, foi o ABC quem abriu o placar. Aos 31 minutos do primeiro tempo, após o excelente passe de Wallace, que vocês estão vendo aí, Fábio Lima ficou cara a cara com o goleiro Thiago Couto e não perdoou 1x0 o ABC. Na volta do intervalo, o Juventude pressionou e aos 28 minutos, Juan foi derrubado dentro da área e na cobrança de pênalti, Nenê deixou tudo igual. Final, Juventude 1, ABC também 1. Com o resultado, o Juventude sobe para a 6ª posição com 26 pontos e o ABC passa a lanterna da competição para o Havaí, só que com o mesmo número de pontos. A diferença fica aí nos critérios de desempate. Não deixa as últimas posições, fica em 19º na tabela, ainda na zona de rebaixamento. O ABC volta a campo na quarta-feira contra o Guarani, às 9h30 da noite, na Arena das Dunas, porque o ABC alegou que o gramado do Frasqueirão está em manutenção. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o América enfrenta o Altos de Piauí, às 4h da tarde de amanhã, fora de casa. O América também está na luta contra o rebaixamento. Mulheres artesãs fizeram uma feira em frente ao Conselho Comunitário do Conjunto Potengi. Os produtos chamaram a atenção de quem passava pela Avenida João Medeiros Filho. Além de mostrar que são talentosas, elas também falaram como as atividades manuais contribuem para uma vida melhor. Mulheres de vários grupos empreendedores se reuniram durante esse sábado em uma feira de economia solidária que aconteceu na Avenida Doutor João Medeiros Filho, na zona norte de Natal. As mulheres, durante seis meses, construíram nove coleções a partir do seu cotidiano e transformou em produto, transformou em peças para serem vendidas e contribuir com a economia criativa, contribuir com a autonomia econômica das mulheres. E entre os diversos grupos que fazem parte da feira, tem a Associação de Idosos, Julieta Barros, Dona Marlene é coordenadora e trouxe várias mulheres com vários produtos aqui para a feira, né, Dona Marlene? Sim, trabalhamos com crochê, macramê e elas fazem esse trabalho e põem na loja e o que vende é delas. Dona Antônia faz bordados no estilo rústico desde os oito anos de idade. Hoje, com 78, ela segue nas produções manuais. Era muito difícil a gente encontrar matéria-prima e a gente desfiava aqueles sacos de açúcar para puxar o fio para fazer o bordado. Se chama o bordado rústico, que era realmente na roupa rústica, né? E agora a gente trabalha com outros tipos de fios. E se tem bordado rústico, tem também o bordado clássico. A Dona Dionísia faz aqui essas peças clássicas e quero saber o que o bordado representa na sua vida, o que o bordado mudou na sua vida. Muda porque aos 77 anos, se eu não tivesse o bordado, talvez eu tivesse uma cadeirinha ali sentada, deprimida, né? Mas como eu tenho o bordado para fazer, nem esqueço até que existem essas doenças de depressão. E aqui nessa banca, tem muitos elementos da cultura nordestina. E também mais um tipo de bordado, é o bordado livre. Esse aqui que está bastante na moda. E o bordado livre já livrou a Dona Francisca de alguns males, né Dona Francisca? Conta pra gente que males foram esses. Livrou de uma depressão, que é o qual eu já estava tomando remédio, é antidepressivo, e hoje eu estou livre, graças ao nosso trabalho no bordado, o bordado livre, que você aplica ele onde você quiser, desde o bastidor, a roupa, o pano. Quanta coisa linda, né? Bom, vamos voltar agora a falar com o Vinícius Marinho, porque ele está na ponte de Gapó, onde um acidente aconteceu agora há pouco, está deixando o trânsito bem congestionado em direção, no sentido, zona norte, bairro nordeste. Vinícius Marinho, tem mais informações sobre o acidente? Temos sim, Emily. Eu já estou aqui nas proximidades do bairro nordeste, na zona oeste de Natal. Quem se machucou, que foi um motociclista, as informações que eu colhi agora mesmo, com agentes de mobilidade da STTU, é de que ele acabou se desequilibrando, estava sozinho na moto, pilotando aqui, subindo a avenida Felizardo Moura, se desequilibrou, se desequilibrou e caiu da moto, teve ferimentos pequenos, O SAMU foi acionado, o serviço de atendimento móvel de urgência, chegou aqui com rapidez, e ele já está dentro da ambulância, recebendo aqui, os primeiros atendimentos. O ponto exato em que aconteceu o acidente, foi aqui, nas proximidades, inclusive, de um posto de combustíveis, aqui na avenida Felizardo Moura. E agora, a gente aproveita até para poder mostrar o trânsito, na noite deste sábado, lembrando que a partir da segunda-feira, terá uma nova modificação no trânsito, aqui dessa região. Os veículos que chegam na Zona Norte, que querem acessar a Zona Norte, ou sair da Zona Norte, sentido centro, agora terão acesso à Avenida Nevaldo Rocha, ou a Mário Negócio, por uma rotatória, que vai ser instalada, na saída da Rua Jandira, que fica aproximadamente aqui, 300, 400 metros, à frente, dessa região em que nós estamos. Hoje, alguns últimos ajustes, devem ser realizados, no capeamento asfáltico, e amanhã, a STTU deve fazer a construção mesmo, de toda a rotatória. Emily. Muito obrigada, Vinícius, pela participação, mais uma vez, atualizando a situação do trânsito ali, porque houve um acidente, na Felizar do Moura, ou melhor, na ponte de Igapó, aí, Vinícius, trazendo as informações ao vivo, e atualizadas. A festa de Santana, em Currais Novos, está completando, 215 anos, e hoje, foi o dia, da tradicional feirinha, um dos eventos, mais importantes, da festa da Padroeira, do município. O evento, que já é muito tradicional, reúne os filhos, de Currais Novos, naquele encontro, tão importante, para as famílias. Deu para matar a saudade, botar o papo em dia, comer uma comidinha, do ser idó, deliciosa, e também, escutar uma boa música. E não acabou, viu? A festa segue, até a meia-noite. E a programação, dos Arraiais de Rua, da Prefeitura de Natal, termina nesse fim de semana. A festa, está rolando agora, no Centro Histórico da Capital, e é para lá, que a gente vai falar, com Vanessa Camilo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Emily. Boa noite, a todos que acompanham o RN2, nesse momento. Quem disse que julho, não é mês de forró, de São João? Não é mesmo? Eu falo aqui do Centro Histórico de Natal, no Espaço Rui Pereira, onde vocês acompanham, a partir de agora, a apresentação da artista Dani Ribeiro. Ela que apresenta o tributo aos mestres da sanfona, com músicas de Luiz Gonzaga, e também de Dominguinhos. Mais cedo, por aqui, teve tributo a Rita Lee, com a banda Cítrica, e mais tarde, tem Vicky Cabulosa, com muito forró das antigas. Esse é o Arraiá, do Zé Roqueiro, que já está na sua sétima edição, e acontece aqui no Espaço Cultural Rui Pereira. A programação, Emile, é totalmente gratuita, nesse que, como você bem disse, é o último final de semana, com festas e shows, dentro da programação oficial da Prefeitura de Natal. E ainda dá tempo de vir para a festa, tá? Essa festa, ela fica rolando aqui, até as 11 horas da noite, aqui na Cidade Alta, e também outros cinco pontos da cidade, porque tem programação oficial, aqui na Cidade Alta, e também outros cinco pontos, como os no bairro da Redinha, no Potengi, bairro Nordeste, em Mãe Luíza, e também nas Quintas. Vou pedir a ajuda de Anselmo, que é quem está comigo aqui hoje, para mostrar para vocês, né? Deixar vocês com um pouquinho de forró, forró tributo a Luiz Gonzaga, a Dominguinhos, mostrando que em julho, ainda tem São João, ainda tem programação, aqui na capital Potiguar. Volto com você aí no estúdio, Emily. Maravilha! Muito obrigada, Vanessa, pela participação, a gente vai se despedindo por hoje, temos imagens aí do trânsito em vários pontos da capital Potiguar, para a gente se despedir, desejando a você uma ótima noite, trânsito complicado ainda, na ponte de Gapó, temos aí o viaduto da Redinha, o viaduto da Urbana, e o trânsito bem complicado, para quem está indo em direção à zona norte, e quem sai também pela ponte de Gapó. Muito obrigada pela sua companhia, tenham todos um ótimo fim de semana, e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto